Vou pegar aqui a ficha dele Eu até tenho Romy, lembra de concentrar Sua presença da Romy Bora Romy, aprenda Aprenda a usar a porra Do ficha de Ladino, caralho O Fred também tem Ele é um bondão, cara Ele é assim Não, ele não aceita Não Ele é assim Ele